Deixa que a gente explica! Fala galera! Vamos para a nossa aula de radiciação. Eu tenho tanta coisa massa para te ensinar, tanta novidade, talvez, tomara que não, tomara que não. Mas muita gente confunde muitos detalhezinhos de radiciação. E hoje, quando acabar essa aula, você vai falar assim, ó, eu sou o cara de radiciação. Vamos juntos? Então vamos lá! Começamos com uma simples pergunta. Quanto vale raiz quadrada de 16? Eu vou te contar uma coisa, tá? Muito, muito tempo atrás, um vestibular de Santa Catarina chamado Acaf perguntou quanto vale raiz quadrada de 9. Só isso que ele perguntou. E quer saber? A maioria errou. Quando o cara me dá as alternativas, raiz quadrada de 16, eu coloquei ali 4 itens, para você escolher uma delas, tá? Item A, 4. Item B, menos 4. Item C, mais ou menos 4. Item D, gente. Eu não acho que você vai assinalar aquilo ali, tá? Mas como tinha que ter o item D, eu coloquei 0, tá? Eu quero que você mentalize aí qual deles você acha que é o item verdadeiro. Eu vou perguntar se você diz sim ou não, tá? Letra D, ufa! Ainda bem que você falou não. Letra B, menos 4? Não também. Então eu tô entre a letra A e a letra C. Você acha que é a letra A, 4? Ou você acha que é a letra C, mais ou menos 4? Letra A ou letra C? Gabarito correto é a letra A. É 4. D, mas é mais ou menos. Não é. Nunca foi. A raiz quadrada sempre teve e sempre vai ter como resultado um valor positivo. Já já eu te explico o porquê. Mas primeiro eu quero que você mentalize isso. Deixa eu ver, me diga aí. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3 ou mais ou menos 3? 3. Um dia foi mais ou menos 3? Não. O resultado é 3. Quanto vale a raiz quadrada de 25? 5 ou mais ou menos 5? 5. Um dia foi mais ou menos 5? Não. Teve uma vez, gente, eu tava dando essa aula numa sala e o aluno levantou e falou Soda, então mudou a regra, né? Falei, não. Mudou, porque até final do ano passado era mais ou menos. Falei, não. Não era. O resultado é sempre positivo. Raiz quadrada de 1 é 1. Não tem como ser mais ou menos 1. Tudo bem? Vamos entender o porquê disso. Lá, o primeiro cara a abordar esse assunto, nosso querido Leonardo Bonatti. Ele era filho do Bonatti. Por isso que ele é conhecido como Fibonatti. Ou Leonardo de Pisa, Fibonatti. Esse cara é famoso. Todo mundo conhece ele. Você conhece o Fibonatti e por aí vai. Leonardo, em seu livro de 1202, ele abordou o tema raiz quadrada. Acredita-se que... Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas acredita-se que a tradução veio de uma tradução errada. Radix quadratum 16 equalis 3. Sabe o que esse cara quer dizer? Que o lado do quadrado 16, ou seja, o lado do quadrado de área 16, é igual a 4. Eu estou perguntando lado do quadrado. O lado do quadrado não tem como o lado ser mais ou menos. O lado tem que ser positivo. E qual é a origem do símbolo de radiciação? Vem daqui, ó. Escrevia-se radix 16 equalis 4. Aí, para simplificar, começou o ra de 16 equalis 4. Aí colocou só o r de 16 igual a 4. Uau! O r comeu 16. E aí, acredita-se que a origem do símbolo é do r mesmo. De radix. Aquele r que um dia foi de radix. É o nosso símbolo de raiz quadrada. Pois bem. Deixa eu ver se eu fui claro. Vou vir aqui para o quadro. Tá? Vem comigo. Uhul! Cheguei! Vamos ver? Vamos de novo, vá. Quanto é a raiz quadrada de 16? Quanto é? 4! Boa! Quanto é a raiz quadrada de 9? Pode ser mais ou menos 3? Não! Raiz quadrada de 9 vale 3. Até aí, fofo! Eu quero você muito concentrado aqui comigo, porque agora vem a parte mais importante de radiciação, que é onde a maioria das pessoas erram. Já vi muita gente errar, muito aluno errar. Já vi professor errar, já vi questão de vestibular errar em relação a isso. Concentra, tá? Concentra. Olha que simples. Dica para o dedé. Quanto vale a raiz quadrada de 4? Quanto vale? Vá! Boa! 2! Ah, o dedé deixa mais ou menos 2. Não! É 2. Agora olha só. Quanto é 2 ao quadrado? 4, né? E quanto é a raiz quadrada de 4? Vá! Se você tiver em dúvida, gente, tem uma dica aqui para você, tá bom? É o mesmo. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Boa! Agora olha só, olha só. Menos 2 ao quadrado. Quanto é menos 2 ao quadrado? Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Vimos a aula de potenciação? E quem é a raiz quadrada de 4? Ah, agora eu vi que gente confundiu aí. Sabe por quê? Um dia ela, aquela praga, a tia Chica. Sabe o que ela falou para você? Olha, tem a raiz quadrada e tal ao quadrado é só cortar. Uau! Meu filho, se eu cortar, o resultado vai dar menos 2? Não pode dar menos 2. Por que que não pode dar menos 2, né? Porque tem duas dicas para você. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz quadrada de 4 vale quanto? 2. Então quer dizer que esse cara é 2. Perceba que se eu só cortar eu erro. Sentiu a chance de dar uma cagadinha aqui? Toma cuidado, tá bom? Agora olha só. Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? Dá vontade de falar x? Dá vontade de fazer só, uhul, cortei. Errado. Por que que é errado? Fala comigo, vai. Se o x for um número positivo, o resultado continua positivo. Mas se o x for um número negativo, o resultado vira positivo. De novo, vai. Se o x for um número positivo, o resultado continua positivo. Mas se o x for um número negativo, o resultado vai ser positivo. Se ele for positivo, continua positivo. Mas se for negativo, ele vira positivo. Positivo continua positivo, negativo vira positivo. Aonde na matemática que quem é positivo continua positivo e quem é negativo vira positivo? Para garantir que o resultado fique positivo, eu não posso colocar só x. E sim, módulo de x. Lembra que módulo é justamente fazer o cara virar positivo, né? Então, como esse x, eu não sei se ele é positivo ou negativo, eu não sei. Como ele está ao quadrado, ele vai ficar positivo e está tudo certo? Para garantir que aquele resultado seja positivo e como eu não sei o sinal do x, eu sou obrigado a colocar módulo. E é exatamente esse cara que faz a maioria dos erros dos alunos em radiciação. Diga aí para mim quem é a raiz quadrada de x ao quadrado. Você nunca mais na vida fale x. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Deixa eu ver se eu fui claro. Eu quero você falando comigo, tá? Diga lá para o Dere, vai aqui, aqui, aqui. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? De novo, vai, já. Módulo de x, boa. Quem é a raiz quarta de x elevado a 4? Vem, raiz quarta de x elevado a 4, já. Módulo de x, você está um arrasou. Eu quero saber quanto vale a raiz sexta de x elevado a 6. Vem com o Dere, vá, 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 vá. Módulo de x. Você está demais. E quem é a raiz cúbica de x elevado a 3? Cheguei a caguejar. Raiz cúbica de x elevado a 3, já. Não é módulo. Esse cara é x. Ai, Dere. Agora que eu estava entendendo. Você entendeu? Calma. Quando o índice do radical for par, aceita-se somente números positivos, portanto o resultado tem que ser positivo. Mas se o índice for impar, aqui dentro pode ser negativo e o resultado também pode ser negativo. Portanto, o índice impar não precisa e não vai o módulo. Pegou? Então quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Quem é a raiz cúbica de x ao cubo? X. Vem para a definição, vem comigo. Cheguei. Olha só. Então a minha definição é, quem é a raiz enésima de x elevado a n? Depende. Se o n for par, ele vai gerar aquela raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quarta de x elevado a 4. Aí eu preciso do módulo. Mas se o n for ímpar, não precisa do módulo. Então você é módulo de x se o n for par. E vai ser só x se o n for ímpar. Não foi massa? Ficou claro isso para você? Só isso. Acredite, você já é um cara absurdamente diferenciado em radiciação. Pois bem, feito isso, vamos para uma equaçãozinha. Eu tenho aqui x ao quadrado igual a 81. Olha qual é o motivo que faz muita gente achar que a raiz quadrada vai gerar mais ou menos. Vou te contar, tá? Um dia alguém resolveu isso aqui para você. E falaram assim, olha, esse 2 ele passa para cá e vira uma raiz quadrada. O quê? O 2 ele passa para cá e vira uma raiz quadrada. Meu filho, como que um 2 vira uma raiz quadrada? Eu não sei o que é pior. É a tia falar isso para você ou você aceitar? Ah, e vira uma raiz quadrada e você fala assim, ah, tá, tá bom. Não tá bom. Não pode um 2 virar uma raiz quadrada. Não existe virar, não é mágica? O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso fazer o que eu quiser de um lado, desde que eu faça do outro. Eu tenho que te falar disso há tempos. Mas, do jeito que falaram para a gente, ah, ele passa para cá e vira a raiz quadrada. Aí o x vai dar mais ou menos 9. Sabe qual é o problema disso tudo? Que realmente o x é mais ou menos 9. Mas, do jeito que resolveram, dá a sensação que é a raiz quadrada que gera o mais ou menos 9. Mas não é. Por que aparece o mais ou menos 9? Tem várias formas de explicar, tá? Forma 1. Porque se eu pegar 9 elevado ao quadrado ou menos 9 elevado ao quadrado, ambos vão dar 81. Tudo bem. Então, aquele mais ou menos vem pelo fato do x estar ao quadrado. Mas o jeito lindo de resolver é... Quer eliminar aquele expoente? Tire a raiz quadrada dos dois lados. Tirei a raiz quadrada dos dois lados. Quem é a raiz quadrada de 81? Se você errar, eu te mata. Eu vou pular essa tela, eu vou até aí. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9. É mais ou menos 9? Não, é 9. Agora, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É aquele cara, aquele mesmo que você está pensando. Vá. Raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x. Então, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho módulo de x. Acabou a equação do segundo grau, acabou a radiação, geramos um problema de equação modular. De módulo. Módulo de que número pode ser 9? Pode ser módulo de 9 ou módulo de menos 9. Por isso que o x é mais ou menos 9. Você entendeu? Porque ele aparece aquele módulo. Não porque a raiz quadrada é mais ou menos. Pegou a manha? E vamos a alguns exemplos. Eu vou perguntar aqui e você responde aí, hein? Mentaliza, quero ver você, hein? E vai ser rápido. Eu clico e você pá! Deixa eu ver. Raiz de 25. Mais ou menos 5? Mais ou menos 5? Não! Resultado vai dar 5. Você tá demais! Eu tô orgulhoso, eu tô orgulhoso. Próximo. Raiz cúbica de 0. Quem é a raiz cúbica de 0? 0. Porque o 0 elevado a 3 que vai dar 0. Quero mais um, hein? Raiz cúbica de 8. Ai, ai, ai. Que é o cara que elevado a 3 vai dar 8. 1, 2, 3 e... 2! Você tá um arraso! Eu quero mais, quero mais, quero mais. Propriedade 1. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Ah, eu não sei. Ah, é tão fácil. Sabe que é engraçado? A gente tem desde criança, por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3. O cara chega a falar decorado. Vai dar 3. Mas o que aconteceu aqui? Quando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, você junta em um radical só. Ele vai ficar raiz de 3 vezes 3, que é 9. E a raiz de 9, a gente viu 38 vezes hoje, é 3. Aqui quando eu tenho produto de radicais de mesmo índice, conserva-se o índice e multiplicam seus radicandos. Ele vai continuar a raiz cúbica. Ai você faz 5 vezes 7? 35. Foi fofo? Na divisão acontece a mesma coisa. Divisão de dois radicais de mesmo índice. Conserva-se o índice. E dividem-se os radicandos. Quem são os radicandos? O cara que está lá dentro. Então ele vai ficar a raiz quadrada de 8 dividido por 4, que é 2. Tranquilão? E esse aqui? Quando você tem um radical elevado a um expoente. Sabe o que você pode fazer? Esse expoente, uau! Ele entra. Então vai ficar a raiz enésima de A elevado a M. Massa, né? Agora dá uma olhada nisso aqui. 2 elevado a 3 quintos. Que ele é? Esse cara, ele pode virar um radical. É o tal do expoente racional. A regra é... O expoente racional, para ele virar um radical... Aí tem aquela história, não sei se você lembra, que quando eu tenho um radical, o expoente do radicando divide pelo índice do radical. O cara fala assim, ó... Mas eu vou trazer uma forma mais simples. Regra do sandal! Já ouviu falar, gente? Olha só, olha só. Para você memorizar. Você vai falar assim, ó... Quando eu tenho uma raiz enésima de A elevado a M, ele é A elevado a uma fração. Quem vem lá? O M vai para cima e o M vai para baixo. A regra do sandal diz assim, ó... Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. É isso. É só para te ajudar a memorizar, tá? Mas, matematicamente, é o expoente que divide pelo índice. Então fica M dividido por M. É o expoente que divide pelo índice. Então, nesse caso, o índice é 5 e o expoente é 3. Ou, regra do sandal, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Pronto! E aqui é apenas a condição de existência do meu radical. Foi fofo? Com isso, vamos fazer algumas questõezinhas. Começamos com o PF 2018. Quero ver como é que você está em radiação, hein? Vem comigo que eu vou para o quadro. Uh! Cheguei! Eu quero classificar entre esses itens que são verdadeiros ou falsos. Olha aquilo que eu te falei na aula. Primeira coisa que o magrão perguntou. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A? Aí é só cortar. Aí é só cortar. Tu tá doido? Tu não vai cortar nada, seu maluco? Raiz quadrada de A ao quadrado, ele é módulo de A. Módulo de A. E aqui ele não colocou módulo. Então está falso. Perigo, hein? E você acha que a maioria assinala aquilo ou não assinala? Claro que assinala. Mas você não. Você é nosso aluno. Você vai arrebentar. Item 2. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a mais B. Adivinha o que o cara pensou? Que você ia cortar esses caras aqui. Só cortar. Ah, ah. Lembra que na propriedade era quando eu tinha radicais ou radicandos, né? Os dois radicais multiplicando. Gerava um radical só onde os radicandos ficavam multiplicando. Radicando eu quero que tá dentro. Radical o símbolo. Então quando os números de dentro estão multiplicando e não somando. Então eu não posso cortar simplesmente. Esse cara é falso. Ah, ideia é prova pra mim. Claro que eu provo. É a coisa mais fácil do mundo. Quer ver? Você tá em dúvida? Você vê no cantinho e cria um exemplo. Olha o meu exemplo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se aquilo fosse verdade, o resultado seria 3 mais 4. Só cortei. Agora quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Quanto que é 9 mais 16? 25. 3 mais 4 é 7. E aí? Verdade ou mentira? Mentira. Ele é diferente. São iguais. Percebeu? Agora, se fosse 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, aí eu poderia separar. Que inclusive é o que ele falou no item 3. Percebeu? Lá somando falso. Mas se eu estiver multiplicando, eu posso separar os dois. Então vai ficar raiz quadrada de ao quadrado vezes b ao quadrado. Separa em dois radicais. Aí sim, ficou bonitinho. Aí ficou fofo. Item 4. A mesma situação da multiplicação acontece na divisão. O único cuidado que eu tenho que ter é que o b não pode ser zero. Porque você não vai dividir por zero. Só por isso que não pode dividir por zero. Então, se eu tenho radicandos dividindo, eu posso separar em dois radicais. Um dividindo o outro. Então, item verdadeiro também. Gabarito na questão. Então, são verdadeiros os itens 3 e 4. Foi beleza, mas eu quero aproveitar o momento e te alertar uma pegadinha que eu já vi vários vestibulares fazerem. Olha a pegadinha. Ele falava assim, ó. Raiz quadrada de a vezes b é igual a raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. O cara fala assim, esse aqui é verdade? Na verdade, isso aqui sim, ele é uma propriedade de radiciação que a gente viu em sala. É agora em aula, né? A gente já viu. Mas isso aqui vai ser verdade desde que exista. Sabe qual é a pegadinha? O cara falar, isso aqui é verdade para todos os valores reais de a e b. Ou seja, é sempre verdade. Quer ver o perigo? Se meu a for um número negativo e o b também um número negativo? Raiz quadrada de menos 2 vezes menos 3. Lembra que eu não posso ter número negativo dentro do radical. Porque o índice é par. Ele vai gerar números imaginários se for número negativo. Mas acontece que menos 2 vezes menos 3 fica menos vezes menos que vai dar mais. Então está tudo certo. Agora, a partir do momento que eu separo você sendo raiz de menos 2 vezes raiz de menos 3, aquele cara existe. Mas esse não e esse não. Porque eu estou dentro dos reais. Ele vai existir só dentro dos complexos. Então, quer dizer que isto aqui é verdade? Não é. Eu não posso pegar algo que existe e transformar em dois caras que não existem? Então, ele não é verdade. Por quê? Porque isto aqui não existisse. Se existisse, se fosse todo mundo positivo, estaria certo. Então, você não. Porque eu estou dentro dos reais. Mas cuidado só com essa pegadinha, tá bom? Então, vindo para cá, olhando, gabarito letra A. Apenas itens 3 e 4 são verdadeiros. Show de bola? Um beijo para vocês. Resolvam as questões. Dá tchau para o Dedé. Tchau!